Amigos do Automais, vim agora aqui no estande da Chevrolet aqui do Festival Interlagos. A Chevrolet preparou dois espaços, um aqui com os carros elétricos e ali no espaço RS, que é onde a gente vai focar mais. Mas vou dar uma passadinha aqui também na parte dos elétricos, mostrar pra vocês tudo que a Chevrolet trouxe pra cá. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal do Automais e bora entrar aqui no estande da Chevrolet pra gente ver quais são as atrações deles pro Festival Interlagos. Bom, então aqui entrando no estande da Chevrolet, a gente já tem o Bolt EV, que foi o elétrico que a Chevrolet mostrou esse ano. Ele que chega naquele plano de financiamento, tem até aqui o carregador da Chevrolet, pra demonstrar como é feita a recarga do Bolt EV. Tem vídeo dele aqui também no canal. Ele tem esse design bem... não é pra gente, não é um carro muito bonito, mas pena que é um carro que já nasce com data de variedade, né? Porque ele vai sair de linha em todo mundo no final desse ano. E já chegou aqui no Brasil com a promessa de que vai sair, né? Então só vai vir desse lote do Bolt EV. E eu já virei aqui pro Camaro da Barbie, porque a Chevrolet tá fazendo questão de divulgar o filme da Barbie, já que os carros do filme são todos da marca, né? Então tem aqui também esse Camaro conversível personalizado de rosa e o logo da Barbie. Aqui já tem as montanas, ali o espaço de test drive. E aqui é o espaço RS, né? A Chevrolet fez de propósito essa união dos dois mundos, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a Chevrolet prometeu aqui que em breve RS e EV, né? E carros elétricos serão uma coisa só. E eles já garantiram que o próximo, né? Que o próximo não, mas que o próximo lançamento RS vai ser um carro elétrico, né? Então ficamos aí na expectativa de qual carro será. Então anota no automaisetv.com.br falando sobre isso. Aqui, né? Logo que você entra na parte da RS, da Chevrolet, né? A gente já vê a Montana, né? Que é o último lançamento da linha RS. Essa aqui é a nova versão topo de linha da Montana. E que também serve pra dar esse ar mais esportivo, né? Pra ficar compacta da Chevrolet. Se você reparar, ó. Essa daqui não tem o estribo. Aquela ali já tem. Porque ela tá com esse acessório, né? O estribo não vem de série. Ele é um acessório que pode ser colocado à parte. E essa unidade que tá sendo exposta aqui, já vem equipada com esse estribo lateral, né? Tô dando uma volta aqui. Eu quero ver se tem a ponteira também de escape. E também oferecida como opcional, né? Vou voltar aqui pra outra. Montando RS. Só pra gente comparar. Pode ver que essa daqui não tem a ponteira esportiva, né? Vamos dizer assim. Essa daqui tá até com uma pegada mais família, né? Com duas bicicletas. Uma de adulto e uma de criança. Até com as rodinhas. Pra mostrar a capacidade de carga. E essa tem um outro acessório, na verdade, né? Que é o acionamento elétrico da tampa da caçamba, né? Outro acessório que é oferecido na Montana RS. Mas como aqui é o espaço RS, a gente tem todos os outros modelos, né? Que são oferecidos hoje em dia no Brasil. Então, o mais barato da linha RS é a Onyx RS, né? E vale lembrar que a linhagem RS, embora ela tenha esse visual mais esportivo, né? Que no caso do Onyx a gente tem até um aerofólio, né? Um preto brilhante. Tem as rodas exclusivas, pintados em preto. Retrovisor em preto, que também é uma característica dessa série. Mas alteração mecânica a gente não tem, né? Então, no caso do Onyx, continua sendo um motor 1.0 turbo de 116 cavalos. Na Montana é 1.2 de 133 cavalos. E nos demais modelos, a gente também mantém os mesmos propulsores que fazem parte da linha das demais versões, né? Aqui por dentro, um pouquinho por dentro, do Onyx RS, né? O Onyx RS que não tem vídeo no Auto Mais. Mas a gente tem alguns vídeos, né? Mostrando as demais versões do Onyx. A gente tem a Premiere, que esses dias aí o João analisou de uma maneira bem completa, né? E também tem um comparativo dos compactos. E aí, seguindo, né? Depois do Onyx, a gente tem o Tracker RS, né? Que segue a mesma proposta visual, né? Uma grade diferente aqui. Um detalhe em preto, né? Onde normalmente é cromado. E, diferentemente do que acontece com a Montana, em todos os outros modelos, a versão RS é uma versão intermediária, né? Um detalhe do farol de LED, né? Dinâmico LED, essa assinatura interna. As rodas também. Então, a gente tem aqui, tem até a ficha técnica aqui do Tracker RS, né? Que tem o motor 1.2 turbo, assim como a Montana. Então, um motor de 133 cavalos com álcool, né? Com etanol, mas não tem nenhum tempero a mais, né? Aqui o detalhe da traseira, o logo RS, logotipo do Tracker escurecido. Vou mostrar um pouquinho do interior dele. Se a Montana tinha uma bicicleta na caçamba, o Tracker tem uma bicicleta em cima dele, né? Aqui os detalhes do Tracker RS, né? Uma coisa que também é padrão. Esse banco com acabamento diferente, né? Costuras em vermelho. Essa parte aqui do meio com esse tecido diferenciado, né? Volante com detalhes em preto. Logotipo escurecido da Chevrolet. O MyLink é igual aos demais modelos. E aqui no painel, né? A gente também tem as costuras em vermelho. E embora isso daqui pareça soft touch, É plástico duro, né? Mesma coisa acontece aqui na porta. Mas aqui, a gente até tem uma espécie de... Não chega a ser um soft touch, Mas é um acabamento diferente. Também tem a costura em vermelho, né? Aqui atrás, o padrão se repete com as costuras. Mas a porta não tem o detalhe, né? A porta é mais simples. Só no plasticão mesmo. No caso do Tracker RS. E já que o assunto é SUV, A gente tem aqui o Equinox, né? O SUV médio da Chevrolet. Que muita gente esquece dele, né? Mas ele segue a venda no Brasil, segue sendo oferecido. E aqui ele, no pacote RS. Também com a sua bicicleta no teto, né? Grade também, escurecida. Também com esses detalhes, né? Com esses... Esse formato de colmeia, né? O logo da Chevrolet em preto também. Em vez da gravatinha dourada. O nome do carro, né? Escurecido aqui na lateral. E a roda aqui não é preta, né? Ela é grafite, na verdade. E combina muito bem, né? Esse tom vermelho. Tem até um outro aqui. Ficava pro test drive. Mas esse tom vermelho que a Chevrolet escolhe pros carros RS. Eu acho que é um tom muito bonito, né? Que destaca muito bem o veículo. Aqui por dentro, o Equinox já é bem mais caprichado do que no Tracker, né? Até porque é um carro mais caro, um carro maior. Um carro que vem em cortado do México, né? Então... Mas a filosofia RS, né? Vamos dizer assim, é aplicada em todos os detalhes. A gente tem as costuras em vermelho. O detalhe em preto aqui embaixo, né? Preto brilhante. O logotipo da Chevrolet, a gravatinha. Temos aqui o ajuste do farol, né? O câmbio ali também recebe uma costura, né? A alavanca recebe a costura em vermelho. Sistema MyLink. Parnel de instrumentos convencional, né? Mas tem uma tela no meio. E aqui na porta a gente percebe já um capricho maior, né? Dá pra perceber que ela é emborrachada. Aqui tem um outro tecido. A costura, né? Já presente. Essa parte aqui de baixo já é plástico. E o painel do Equinox, apesar disso, ele também é de plástico, né? Mas tem alguns detalhes que o diferenciam dos demais veículos. Na parte de trás, temos mais espaços, né? Um carro familiar. O Equinox tem um bom porta-malas, né? Tem um bom volume de porta-malas. Mas os bancos seguem, né? No mesmo padrão. Ser escurecido. Tem um material perfurado aqui no meio. Os detalhes em vermelho, costuras. Enfim. Ah, e claro, né? O logo RS. Que não pode faltar. No interior do carro. Então, juntamente aqui com o Camaro da Barbie. Barbie que tá nos cinemas. Mas o carro dela veio parar aqui em Interlagos. Eu me despeço de vocês. Me diz aí o que você achou dos carros da Chevrolet. O que você achou do stand aqui da Chevrolet. Conta pra mim. Se você passou aqui pelo Festival Interlagos. O que você achou do evento. Qual carro que você andou. Qual carro que você curtiu. Se andou com algum carro da Chevrolet. Conta tudo aqui pra gente nos comentários. Não se esquece de curtir. Compartilhar esse vídeo. Se inscrever. E ativar os sininhos aqui no canal do Automates. Que é muito importante. Também não se esqueça de passar lá no nosso site. Automatestv.com.br Atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E de motos também. Isso é importante lembrar que a gente também aborda o mundo das duas rodas. E siga as nossas redes sociais. Que também estão aparecendo aqui embaixo. Muito importante pra você ficar informado em qualquer mídia. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se encontra em breve. Até mais. Tchau. 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 Tchau.